Boa tarde. Obrigado por todos que estão aqui hoje, num domingão, tirando um tempinho para escutar palestra. Mas faz parte, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais, né? Bom, para quem não leu a programação do evento, o meu nome é Josemar do Nascimento. Sou professor pedagogo, professor universitário lá em Cascavel, no Paraná. Atuo com formação de professores no curso de pedagogia e aqui na campus, eu trabalho há um bom tempo já junto com a campus na área de robótica educacional. Aí você fala, pedagogo, robótica, tudo a ver, né? Aprendi robótica na campus, há seis anos atrás. Aprendi numa campus lá em São Paulo. Em quatro dias de campus, eu aprendi a fazer o meu primeiro robôzinho. E aí, estou na campus aí já, essa é a minha décima segunda campus party, desde nos últimos cinco anos, seis anos aí. E dessas, praticamente das últimas dez, eu tive como palestrante ou como oficineiro em alguns dos espaços dentro da campus. Então faz um bom tempinho já que a gente está compartilhando experiências aqui na campus. Bom, acabei de vir de uma oficina e eu não tenho apresentação de slides. Eu tive um pequeno probleminha de furto, surrupiar o meu notebook no evento, mas tudo bem, faz parte da vida. Mas, graças a Deus, tudo se resolve e seja o que Deus quiser. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre aprendizagem criativa no ensino superior. Eu trabalho com crianças, com professores, com formação de professores já há um bom tempo, desde 2010. Não sabia nada de robótica, como eu disse antes, até 2012, 2013, ali eu não sabia absolutamente nada de robótica. Mas já trabalhava com metodologias ativas no ensino. Como as crianças na escola, eu era, até o começo desse ano, eu era instrutor de informático concursado da Prefeitura Municipal de Cascavel. Cascavel atuava nas escolas públicas e, nos últimos, desde 2010, eu entrei em 2008 e 2010 em diante, eu atuei na formação dos professores da rede municipal de ensino, lá de Cascavel, no uso de tecnologias na educação. Já faz um bom tempo que eu estou nesse ramo especificamente. E uma das limitações que eu sempre vi lá, na formação dos professores, era justamente a qualificação do professor que estava chegando na escola no uso de tecnologia. Não importava a idade, todos vinham com deficiência no uso de tecnologia na escola. Todos. Não importa a idade. Ah, vamos dizer que as professoras que estão lá há 30 anos têm dificuldade. Não, as professoras que chegam amanhã na faculdade têm dificuldade no uso de tecnologia. Falo porque, atualmente, eu estou trabalhando no ensino superior, no curso de pedagogia, na formação de professores, e 70% dos meus alunos que eu assumi esse ano têm dificuldade do uso de tecnologia na escola. E eles vão ir para a escola com essa dificuldade se a gente não tentar salvar eles antes. No curso de pedagogia, a gente fez uma reformulação bem grande da grade do curso, de colocar várias disciplinas que envolvem o uso de tecnologia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas é o único jeito de resolver esse problema. É trabalhar na fonte e não ficar enxugando gelo, como eu brinco. Lá na formação continuada, a gente fica enxugando gelo. Porque todo dia chega um novo professor com a mesma dificuldade. Com a mesma deficiência. E a faculdade ainda não estava mudando isso. Quem está formando os professores ainda não está formando novos professores. Com novas habilidades para um novo tipo de aluno. Ainda está formando professores da forma tradicional, da forma básica, dos mesmos jeitos. Sem prever, inclusive, coisas bem recentes. Por exemplo, eu fui substituir uma professora recentemente. Em definitivo, ela pediu afastamento do trabalho. Eu fui substituir ela em uma disciplina de fundamentos de história e geografia. Fundamentos metodológicos do ensino de história e geografia. E nós estávamos chegando no segundo bimestre. E ela trabalhou o primeiro bimestre todinho, sem falar da BNCC. Como é que você vai trabalhar fundamentos de história e geografia? De como ensinar história e geografia, sem falar do currículo de geografia e história que está previsto na BNCC. Ou da base curricular que a gente tem na BNCC. Então, se eu não tivesse entrado na disciplina agora, nesse segundo bimestre, eles nunca teriam vindo ao BNCC. Inclusive, a prova deles semana que vem vai ser sobre o BNCC. Então, pensando justamente em trazer essas informações que estão aí à nossa disposição. E ela estava trabalhando com os PCNs de 1997. Então, como é que esses professores iriam ir para a escola amanhã? Daqui a dois anos, quando eles concluem o curso deles. Com deficiência muito grande. Então, pensando em tudo isso, desde o começo desse ano, eu pedi exoneração do meu trabalho na prefeitura. E assumi uma vaga de professor no curso de pedagogia dessa faculdade, especificamente. E, desde então, eu tenho procurado implementar muito das metodologias da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Quem aqui já ouviu falar da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa? É uma rede muito bacana. Tem um espaço aqui específico deles, que é o Educação do Futuro. Eu faço parte da rede, inclusive. Tem vários profissionais que estão aqui no evento que fazem parte dessa rede. E a gente tem procurado, vamos dizer assim, plantar sementinhas nesses novos professores de novas metodologias. Uma outra característica também. Se vocês observarem, se vocês forem em qualquer universidade, você tem várias dessas metodologias já funcionando. Na faculdade de Engenharia, na faculdade de Economia. Todas elas têm metodologias ativas sendo usadas lá de alguma forma. Mas na faculdade de Educação, não. Há uma resistência muito grande dentro da faculdade de Educação à mudança relacionada às metodologias. Há novos conceitos, há novos pensadores. Sempre se falam dos mesmos pensadores. Gente que morreu há 200 anos atrás e não conhece a sociedade atual. Não estou dizendo que não tem que estudar eles. Faz parte da nossa história, faz parte do conceito. A gente tem que construir as pessoas com conhecimento. Mas também a gente não pode deixar de falar de um cara que estava aí vivo até ontem e que estava compreendendo bem a sociedade atual e que estava fundamentando bem boas teorias, boas metodologias de trabalho na educação. Não tem que esperar ele morrer para depois começar a usar o que ele está ensinando. Então, daqui a 50 anos, vão estar falando lá que o Josemar ensinou isso. Não, não quero. Eu quero ver alguém aqui usando o Scratch amanhã, como já aconteceu em algumas situações. Deu dar a formação e, no dia seguinte, eu vi o cara lá usando o Scratch com as crianças na escola ou publicando um vídeo dele trabalhando com robótica na escola, de ele trabalhando com uma metodologia ativa que eu falei em uma formação para ele. É isso que eu quero ver. Eu não quero que, depois que eu morrer, isso aconteça. Além do que, as crianças estão aí. E que tipo de criança a gente vai formar se a gente não mudar o ambiente educacional? Ou mudar a forma de ver a escola? Quando eu era pequenininho, quando a gente ia para a escola, a gente tinha o professor como centro do mundo. Ele é que tinha todas as informações do mundo para a gente. Ele é que sabia tudo. E a gente ia lá, meio que com o potinho, pegar umas gotinhas dele e levar para a gente. Trazer a informação para a gente. O professor, hoje em dia, não tem mais esse papel. O professor, às vezes, se sente desvalorizado porque ele está esperando esse papel dele. Esperando que o aluno olhe para ele com aquele olhar que a gente olhava para o nosso professor. Olha, como esse professor sabe tudo. Isso não vai acontecer. Porque hoje você sabe menos que o teu aluno sobre muitas coisas. Como professor. E aí, se você não entender isso, se o professor não entender isso, e isso a gente tem que começar a plantar essa sementinha lá na faculdade, onde está formando esses professores, ele vai chegar para a escola e vai continuar pensando que ele é o centro do mundo do aluno. E aí ele vai continuar se decepcionando com isso. Porque ele não é o centro do mundo do aluno, centro de informações, a base de conhecimento. Ele não é mais isso. Ele não tem mais esse papel. Ele é um papel importante. Ele não deixa de ser um papel importante, mas não é mais esse. Ele tem um papel de mediar esse processo. E se ele não se atualiza com o uso da tecnologia, como é que ele vai mediar o processo? Especificamente, nós estamos em um evento de tecnologia. Muito poucos professores gostariam que tivessem mais. Seria muito bacana se tivessem mais professores para eventos desse tipo. Normalmente vão só para eventos de educação. E quando eles vêm para um evento desse tipo, parece que estala na cabeça. Olha, quanta coisa está aí. E eu estou aqui parado, esperando que o mundo venha para mim. Não vai rolar. Quem é professor aqui? Só para mim ter uma ideia. É professor de ensino fundamental, por exemplo. Ou médio. Não seja superior. E quem aqui nunca tinha ido para um evento desse tipo? O que acharam? É mais ou menos isso que eu falei? Você chega aqui e começa a ver as experiências, as novas metodologias, formas, ferramentas, tecnologias que estão aí à disposição. E que não deixam de ser, muitas vezes, nem tão caras assim para você ter lá na escola. Que não dependem, muitas vezes, de um recurso financeiro muito alto para que ela chegue essa metodologia para o aluno. E aí você para e pensa que no evento de educação você não vê isso. Ou não é verdade? Você vai para um evento de educação especificamente e você não vê isso. Você não vê essas novas tecnologias. Você vê mais do mesmo. Quem aqui vai para a formação continuada e já sabe até de cor o que o palestrante vai falar? Tantas vezes que você já ouviu aquele cara falar isso. Você ouve tantas vezes a mesma pessoa, a mesma pessoa. Eu teve um palestrante que, esses dias atrás, eu estava, por acaso, eu estava indo num evento da Secretaria de Educação, que eu não estou mais na Secretaria, mas eu estava indo num evento da Secretaria de Educação. Eu sentei lá no fundo do auditório, no teatro, com 900 professores assistindo a palestra desse professor. E eu já decorei até as piadas que ele conta na palestra. De tantas vezes que eu já assisti ele. Na formação continuada do professor. Que formação continuada é essa que continua igual, né? Ela continua igual, literalmente. Ela é continuamente igual. Nunca muda. E isso por quê? Porque quem está lá formando é um professor universitário, normalmente, que também não se atualizou em novas metodologias, em novas ferramentas. E você fica lá, naquele ciclo. Eu fiquei 11 anos na Prefeitura Municipal de Cascavel. O mesmo palestrante eu assisti 12 vezes. Duas vezes no mesmo ano, inclusive. Então, assim, como é que você evolui na educação se você continua fazendo tudo do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, com os mesmos recursos, com as mesmas tecnologias? E aí você vê por que o professor, às vezes, não implementa isso lá na prática dele. Está na base da formação dele. Bom, falando sobre o ensino superior agora. Uma das formas, uma das ferramentas que a gente está usando com os alunos lá no curso de pedagogia, eu, especificamente, no curso na disciplina de educação e tecnologias digitais. E agora, mais recentemente, na Fundamentos Metodológicos do Ensino de História e Geografia. São as metodologias ativas como um todo. Uma das principais que eu uso são as metodologias da aprendizagem criativa. Atividades que façam com que os alunos produzam alguma coisa ao final da aula. Por exemplo, na semana passada, eu passei um filme. Quem aqui assistiu o filme? Nunca me sonharam. Nunca? Nunca. Assistam, o professor tem que assistir esse filme. Esse filme conta a história de adolescentes falando sobre a experiência deles na escola. É um filme muito bom, gratuito. Você consegue fazer uma agenda e gravar ele, assistir na escola, sem custos, sem problema de licenciamento, sem precisar piratear. Você consegue fazer isso. Nunca me sonharam. E esse filme mostra o quanto os alunos esperam da escola e o quanto a escola não entrega para eles. Alunos de todos os níveis, de todas as escolas, de bairros carentes, de todos os cantos do país, falam sobre as suas experiências na escola. Eu passei esse filme para eles, para a turma de Fundamentos Metodológicos de Ensino de História e Geografia. Beleza. Passar o filme é tranquilo. É a coisa mais comum que tem em um curso. Você passar o filme para os alunos. Ao final do filme, sentei com eles. Agora, vocês vão montar uma formação continuada para os outros professores da sua escola. Eu estou falando no curso de pedagogia, certo? O pedagogo é responsável pela formação dos demais professores, por exemplo, em escolas do Ensino Médio ou Fundamental 2. Então, vocês vão montar uma oficina usando esse filme. Ao invés de só passar um filme e fazer eles fazerem análise do filme, não. Eles têm que planejar como eles vão usar isso com o professor deles. E, ao final, eu tinha 47 alunos, 47 planos de aula de aplicação daquele filme. Um produto da aula. Para que eles fizessem esse planejamento, eu levei canvas, elaboração do projeto. Agora, essa semana, eles estão finalizando, montando um curso online no AVA. Lembra que a disciplina é Fundamentos Metológicos do Ensino de Geografia e História? Não tem nada a ver com isso, teoricamente. Mas a bagagem que eles vão sair de trazer esse vídeo para dentro da disciplina de Fundamentos de História e de Geografia, como eles podem usar isso lá dentro? E aplicar essa formação com o professor, com outro professor, que, às vezes, lembrando que ele vai trabalhar com o professor de História e Geografia, não vai trabalhar com o pedagogo. Como é que ele traz essa formação, traz as discussões que tem lá nesse filme para ser trabalhada com esse professor, e esse professor consiga ir para a sala de aula e replicar isso? Percebem o tamanho da encrenca? O pedagogo na escola tem uma encrenca tão grande, mas tão grande, que, às vezes, os outros professores não entendem o processo. E, muitas vezes, ele tem uma formação hierarquicamente inferior aos demais. Ele não tem lá doutorado, e, às vezes, ele tem que lidar com o professor doutor na disciplina, mas não sabe ensinar. Não tem facilidade no ensino. Teoricamente, o pedagogo não é especialista em nada, exceto ensinar. Ele tem que aprender as outras coisas. Ele tem que aprender História, tem que aprender Geografia, tem que aprender Matemática. No curso de Pedagogia, não nos ensinam isso. Ensinam fundamentos de como ensinar, e não História, Geografia e Matemática. Eu senti falta disso no meu curso. Eu gostaria de ter aprendido mais algumas coisas do conteúdo das disciplinas. Mas não é esse o papel do curso de Pedagogia. E essa é uma das formas. Trazer essa de gerar, ao final daquela aula, ou ao final de algumas aulas, um produto da aula. Partindo do Constitucionismo, lá de Pappert, que a gente não estuda no curso de Pedagogia também. Quem aqui fez Pedagogia, só para mim ter uma ideia? Tem alguém aí que é pedagogo que estudou Pappert no curso de Pedagogia? Nunca viu Pappert. Sabe quem que é Pappert? Viu? Faz muita falta. E ele estava vivo até 2013. Então, assim, ele viveu a sociedade que a gente está hoje. E ele trabalhou, ele foi aluno de Piaget. Trabalhou com o Piaget lá na Suíça. E desenvolveu uma metodologia de ensino a partir dessa metodologia. E que pensa justamente nisso. Em usar a tecnologia para gerar um produto ao final da aula, pelo menos. Produzir com tecnologia. A gente deveria estudar no jardim de infância a vida toda. Tem até o Lifelong Kindergarten, lá do MIT, que é o jardim de infância para a vida toda. Por quê? Até no ensino superior, a gente teria que se divertir mais durante o processo de aprendizado. A gente aprenderia muito melhor. O processo de aprendizagem não pode ser cansativo, desgastante. Aquela história de aprender pela dor não funciona mais. A gente precisa aprender de uma forma que seja prazerosa para a gente. E a gente aprender aquilo que vai fazer sentido para a gente. A aprendizagem significativa de Ausbeu, ela traz justamente isso. Você trabalhar conteúdos para os alunos da forma... Você tem que trabalhar o que está lá no currículo, é isso. Tem que trabalhar o que está no currículo. Não tem o que fazer. Está lá no currículo, você tem que trabalhar. Agora, como eu trago aquilo que está lá no currículo para a realidade do aluno? Quando eu estou trabalhando lá, plano cartesiano. Como é que eu trago isso para a realidade para os alunos? Como é que ele pode fazer isso fisicamente lá na sala? Eu hoje trabalho com um aluno fundamental 2, drone, para trabalhar plano cartesiano e acrescento o eixo Z. Drone. Um dronezinho, um telozinho, que eu uso para trabalhar plano cartesiano com os alunos. Aí faz o tabuleiro no chão, com as coordenadas X e Y, e aí eu ainda uso o Z. Você acha que ele se diverte ou não? E está aprendendo. Então, você trazer isso para a realidade... E é um drone que custa... Percebe que não é nenhum absurdo? Não é um drone que é uma fortuna. Tem mais barato ainda. Tem mais barato ainda. Mas esse é um de qualidade industrial boa que dá conta de trabalhar isso. Então, percebem o quanto a gente está preso nesse mundo educacional especificamente de metodologias, de ferramentas que podem realmente fazer a diferença, dar sentido para aquilo que ele está fazendo na escola. E eles aprendem muito mais. Aprendem muito mais eficientemente aquilo que a gente está querendo passar para eles. Não digo para fugir do currículo nunca. O currículo é a nossa referência. E o aluno tem o direito de aprender aquilo que está no currículo. Tanto que a BNCC traz os direitos de aprendizagem. Ela nem fala mais de conteúdo. Repararam isso? Quem já estudou a BNCC aqui, ela não fala de conteúdo. Não tem conteúdo lá. Tem coisas que o aluno tem que saber ao final do ensino fundamental. Ela não traz conteúdo. Por quê? Porque o professor pode usar o conteúdo para que o aluno aprenda aquilo que ele tem que saber. Ele tem que saber resolver problema. Beleza. Então, vamos pegar aqui um problema de matemática e vamos dar para ele resolver. De uma forma que tenha sentido para ele. Então, uma divisão. Vamos lá no mercado, vamos fracionar a caixa de ovo. Entendeu? Você pode trazer várias situações problema para ele. Você vai estar trabalhando os conceitos daquela disciplina e ele vai saber fazer aquilo que ele precisa saber. E é um direito dele saber. Não é uma obrigação só do professor ensinar. É um direito do aluno aprender. Beleza? Então, a gente nunca deve fugir da base. A base é o essencial que o aluno tem que saber. Mas, a forma que a gente faz isso é que tem que ser diferenciado. E não usar só uma forma. Às vezes, você pode usar um recurso digital. Outras vezes, você pode usar um recurso analógico. Algo físico que pode estar trabalhando aquele mesmo conteúdo. Então, trazer isso para a realidade é essencial. E no ensino superior tem que começar lá. Isso nas licenciaturas não tem mais volta também. Tem que haver uma reformulação. E é uma discussão que não pode parar. E não pode demorar 20 anos, como foi a BNCC, para sair. A BNCC está prevista na Constituição de 88. Então, isso dá 31 anos. Está prevista lá. Saiu em 2017. Percebe o tamanho da encrenca? Está prevista desde 88. E só saiu em 2017. Quase 30 anos depois. Então, a gente não pode esperar que agora a reformulação dos currículos do curso superior demore mais 30 para acontecer. Porque daqui a 5, a BNCC já vai estar ultrapassada. Com as tecnologias, com os recursos que vêm por aí. O que está ali já vai ter que ser repensado. Vai ter que ser revisto. Beleza? Nós vamos abrir agora para perguntas. Nosso tempo aqui é curtinho. Alguma perguntinha mais? Ele ali e depois você aqui. Bem, como você está... Volto de novo. Na insistência de... Eu vejo assim. O problema está com quem está com o poder. Como pode durar 30 anos para resolver um problema? Isso é ineficiência de quem? É ineficiência de quem está com o poder, indiretamente. Não acha? Eu acho que problema é que a gente demora mais de um ano para resolver. No mundo tecnológico, como a gente está vivendo hoje, está inserido. Porque eu vejo dessa forma. Quem está detendo o poder tem a responsabilidade. Se eu quero depender, se eu quero deter o poder, eu vou ter que me abrir a resolver problemas mais rápidos. E eu vou ter que receber essa demanda das pessoas que estão aqui. Eu tentei te provocar na pergunta que eu fiz, porque eu quis saber, eu quis que você me ensinasse o que eu queria saber. Não o que você queria me ensinar. Entende? Então, é nesse quesito que a gente tem que evoluir, na minha opinião. Essa questão da detenção de quem está à frente resolver, no caso da educação, é complexo por causa de vários fatores. Primeiro, se você sentar em uma sala, pegar em uma escola, vamos resolver um problema de uma escola. Vamos sentar todos os professores de uma escola e vamos resolver o problema dessa escola. Você pode ficar seis meses tentando discutir que você não vai encontrar uma resposta única. Os professores em si não conseguem resolver os problemas locais, pequenos, coisas simples. Resolver se você vai comprar uma geladeira ou se vai comprar um projetor multimídia para a sala de aula. É ineficiência deles. E quem que gera a educação na rede? São os professores. Quem que é o secretário de educação? É um professor. Quem que é o gestor de educação normalmente? É um professor. Então, é uma ineficiência do próprio grupo. É uma briga muito séria. É uma briga muito complicada. Quais as melhores metodologias para a gente aprender o português e a matemática? A metodologia para aprender o português e a matemática. A melhor, eu não te diria que tenha a melhor. Eu te diria que todas são eficientes, conforme a sua realidade. Vai depender muito do perfil do seu aluno. Por exemplo, se você está em uma comunidade carente, você pode trazer os conceitos... Os alunos podem estar aprendendo a lei com a sua realidade à sua volta, narrando a sua vida. Tem um professor que faz parte de uma rede que eu faço passo, que é essa aqui, Conectando Saberes, que é lá do Ceará. Ele trabalha a cordel com a molecada, pega uma mala de livro e vai para a comunidade e começa a discutir. E os alunos aprendem português com ele desse jeito. Não na escola, está fora. Eles aprendem mais com ele fora da escola do que na escola, por causa do engessamento do currículo escolar. Então, ele vai para fora fazer isso. E essa foi a metodologia que ele encontrou. Tem criança, vou pegar o nosso caso lá, dessa escola onde a gente começou o piloto de robótica, que começou a aprender português depois que ela começou a aprender programação. Porque daí ela entendeu por que ela tinha que saber os pontos, as vírgulas. Porque se você esqueceu um ponto vírgula no código, meu amigo, teu código não roda. Então, ele entendeu que um ponto, uma vírgula, faz diferença, inclusive, em uma frase. E aí ele começou a aprender. Então, a metodologia, você não pode usar uma única. Você tem que experimentar várias metodologias diferentes com os alunos, até que o teu aluno aprenda. E tem que lembrar que todos aprendem. Cada um de um jeito e cada um no seu tempo. Tem essa questão também. Beleza? Acho que ela ali... Ah, ela está na vez. Eu queria saber como é que a gente convence ou motiva um professor a mudar as suas metodologias, principalmente o professor de ensino superior, que já tem essa sensação de poder, dessa detenção do conhecimento. Como é que a gente motiva esse professor a inovar? Tá. Motivação. Vou falar pela minha van filosofia aqui. Motivação, ela tem que vir de dentro. Ninguém motiva ninguém. O máximo que você pode estar é sensibilizando a pessoa, é conversando com ela. Mas a motivação tem que sair de dentro dele. E, muitas vezes, essa motivação pode vir dos alunos dele. Então, você trazer os alunos para conversar com ele. Apresentar uma roda de conversa com os alunos, mesmo, às vezes, sem ele presente, ele poder ter o resultado disso. E falar, olha, a sua prática atual não está surtindo efeito. Não tem outro jeito. Ou você muda, ou os seus alunos vão te pedir a sua cabeça. Vou dizer assim, vou pedir para você e venha outro professor no teu lugar. E o professor que não muda, me desculpe, mas o professor tem que mudar todo dia. Todo dia tem que mudar um pouquinho. Ele tem que aperfeiçoar, ele vai aprender uma coisa nova. Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com tecnologias na escola, tinha uma professora que foi fazer o curso comigo no núcleo de tecnologia lá de Cascavel. Ela era professora do pré, prézinho. Na época, não era o pré 1, não era de 4, era de 5 aninhos. Então, ela foi fazer o curso comigo. E toda a primeira aula, eu perguntava, por que você veio fazer o curso? Eu perguntava para todos os alunos, né? E aí, ela contou para mim que ela foi fazer o curso, em 2010 isso, contou para mim que ela foi fazer o curso porque um aluno dela, do pré, corrigiu ela na aula. O aluno dela, ela estava falando, contando uma história para os alunos, estava falando sobre os planetas. E aí, ela falou sobre Plutão, que Plutão era um dos nove planetas do Sistema Solar. E aí, isso em 2010. Ou seja, quem já sabe que Plutão não é planeta, faz um tempinho aí, né? E o aluninho dela, do prézinho, falou, prof, Plutão não é mais planeta, prof. Aluno do prézinho. Na aula seguinte, ele baixou um vídeo do YouTube e levou para ela. Percebe o tamanho da encrenca dela? E aí, o que ela fez? Ela resolveu mudar. Aquela questão da inspiração que eu falei para você. Quem que motivou ela a fazer o curso? O aluno dela. O aluno dela mostrou para ela que a metodologia que ela estava, que o conhecimento que ela tinha não era suficiente para ela desenvolver a prática dela mais. Ela tinha que buscar se atualizar. E para ela se atualizar, ela tinha que saber ligar e desligar o computador, pegar no mouse. E ela pegava no mouse e chegava a suar. Ficava toda lagada a mesa quando ela estava usando o mouse. Porque ela tinha uma dificuldade muito grande para a tecnologia. Então, ela resolveu mudar a partir do momento que um aluno a motivou. Ou seja, colocou a corda no pescoço, porque o conteúdo que ela estava dando... Agora, se em 2010 isso já estava acontecendo, tenta imaginar os alunos do prézinho hoje. Bom, eu queria saber sobre o que você estava falando da pesquisa que foi feita nas escolas, que parece que era para colocar o laboratório na escola. Ah, o resultado? A secretaria queria comprar 100. Só 30 escolas pediram. De 2.900. Aí, a pergunta que eu queria fazer era sobre como nós pais podemos poder ajudar os professores a mudar, a impulsionar. Pais se unirem e fazerem pressão na escola. Vou ser sincero. É o único jeito. É o poder. A escola é dos pais e dos alunos, não é do professor. Eu até sou meio crítico quando o professor tem aquelas votações para a eleição de diretor e o pai não tem o mesmo peso de voto que o professor. Eu, para mim, tinha que ser igual. Os pais são os donos da escola, não são os professores. Os professores são servidores públicos. Eles estão lá para servir ao público. Eu sou, era funcionário público até fevereiro desse ano. Eu estava lá não para mim. Eu estava lá para servir à população, servir ao povo. Assim como todos os outros, os políticos são servidores públicos, todo mundo é servidor público. No setor público, todo mundo é um servidor público. Ele tem que servir ao público. É para isso que ele está lá. E aí o professor tem que atender as demandas das escolas. dos pais, o que o pai precisa é cutucar, pressionar, acionar a Secretaria de Educação, o Conselho Escolar, a PPS, se juntar. Se os pais não participarem do processo de gestão da escola, a escola não vai para frente. Ponto. Esse é um fato. É, porque, assim, pelo que eu vi, pelo menos da turma da minha filha não tem ninguém, inclusive o professor, né? Então, eu acho isso um pouco difícil, né? Então, assim, o que que eu poderia, eu, Jéssica, poderia fazer, assim? Cutucar, assim, cutucar gentilmente, volta e meia levando algum material novo para a escola, na reunião de a PPS, apresentar recursos, falar, vamos participar do processo aqui, vamos mostrar para eles que existem isso aqui que você viu aqui, por exemplo, as coisas que você viu, as tecnologias, as metodologias que você viu aqui. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? É o único jeito, não há como fugir disso. Tinha mais um ali? É, eu vejo que vocês são tipo lá do negro da força. É isso aí. É, aí, você tocou num ponto dos professores, né? Aham. E do, vamos dizer assim, o órgão que eu conheço, no MEC. Aham. Não teria alguma forma de, você falou de grade, né? Da grade, que os professores têm que obedecer a uma grade. Sim. Não, ó, vou te dar um exemplo. Essa questão da grade, do currículo, o currículo, a BNCC, ela abriu bem o leque de possibilidades para o professor com relação às metodologias. Pois é, mas não teria, assim, por exemplo, vamos dizer assim, você falou de robótica, falou de tecnologia, falou de laboratório, falou um bocado de coisa. É como que fosse uma coisa... Utópica? O profissional, opcional para o professor. Eu implemento isso se quiser, entendeu? Exato. Mas, tipo assim, enquanto você falou de formação continuada. Essa é um toque bem interessante que você está tocando com relação à hierarquia de cima, né? O que o MEC pode fazer para obrigar esse professor a usar, né? Seria mais ou menos isso que você quer, né? Não, 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 seria... É, seria obrigar também, mas também, tipo assim, forçar o MEC, tipo, se organizar o pessoal... Se organizar para forçar o sistema. Vou te dar um exemplo. O MEC lançou um programa, não sei se vocês já ouviram falar, do programa Educação Conectada. Quem aqui já ouviu falar do programa Educação Conectada do MEC? É um programa do Ministério da Educação para contratar a internet de alta velocidade para as escolas. O MEC lançou esse programa e ele mandou, vamos dizer assim, ele disponibilizou recursos para as escolas contratarem a internet de uma velocidade melhor para a escola. Porque sempre foi a reclamação, ah, não tem internet que presta na escola, a internet da escola é muito ruim. Ok. Então, ele pegou, lançou um programa, lançou uma fase de indução, que era para convencer as prefeituras a aderirem. E aí, primeiro, porém, quando o MEC lançou o programa, o município foi lá e fez a adesão. Assinou um termo dizendo que ele se comprometia a implantar o programa no município. Ok. Beleza. Aí o MEC liberou a segunda etapa, que era para as gestoras das escolas, as diretoras, aderirem. E fazerem o planejamento do uso do dinheiro. As diretoras... Vou pegar a minha rede como experiência. Lá Cascavel, eu sempre vou pegar a minha experiência, porque é de onde que eu posso falar. Eu não posso falar do que eu não conheço. Na minha rede, tem 110 prédios, 110 escolas, entre escola de educação infantil e fundamental. Dez fizeram adesão logo de cara. Foram atrás, fizeram adesão, já fizeram o PAF, prontinho. As outras ficaram esperando a secretaria liberar. Não tinha que liberar. A secretaria já tinha feito adesão. Era só a escola ir lá, aderir e fazer o planejamento de aplicação do recurso. Ok. Beleza. Aí a secretaria fez uma reunião, para variar, uma reunião para avisar elas que elas podiam aderir. Ok. Elas aderiram ao programa. 60% aderiram. Aí ficou 40% desses que tinham ficado faltando, 40% para trás. Que não fizeram adesão porque... Que não queriam fazer adesão porque depois tinham que prestar conta do dinheiro. Percebem? Elas teriam que fazer a prestação de contas do recurso. Aí elas não queriam fazer adesão. A secretária baixou um ofício notificando que elas não tinham opção. Era para elas fazerem adesão. Ok. Todo mundo aderiu. O dinheiro foi para a conta da escola. Um mês depois o dinheiro estava na conta da escola. Na conta. Era só a escola ir lá e contratar a internet. Isso em julho do ano passado. Até ontem, até hoje, tem escola que ainda não contratou. O dinheiro está lá na conta. Detalhe. Dia 15 de julho encerra o prazo para eles prestarem conta do dinheiro para receber o recurso para mais 12 meses. E elas não contrataram nem do primeiro 12 meses ainda. Vocês perceberam que o MEC fez o que ele podia. Abriu o processo de adesão. Abriu o processo de inserção do planejamento financeiro. Liberou o recurso. Colocou o dinheiro na conta da escola. A escola só tinha que ir procurar o prestador de serviço e contratar. Detalhe. O MEC só liberou dinheiro para municípios, para escolas onde o MCTIC informou para ela que tinha internet de alta velocidade. Ou seja, tem internet de alta velocidade lá naquela escola. É só ela contratar. E ela não faz a contratação. Percebe o tamanho da bomba? E sabe quantas pessoas no MEC cuidam dessa parte? Cinco pessoas para cuidar dos 5.800 municípios. Então, não tem como essa pessoa ficar ligando para uma por uma das diretoras e pedir para elas. Quem tem que fazer isso? O gestor local, que é o secretário de educação. O secretário de educação é professor. Que já foi diretor de escola, que normalmente já foi coordenador pedagógico. Normalmente é um professor da rede. Esse professor deve cobrar os seus profissionais, seus diretores. Que, posteriormente, devem fazer o trabalho deles. Então, percebe o tamanho da... Por mais que o MEC queira, ele não vai conseguir chegar lá e obrigar. Mas, é a vida, né, meu amigo? Encerramos aqui. Obrigado pela nossa conversa. E eu estou lá no espaço Roboticampus. Mais uns 10 minutos, juntando as minhas coisas para ir embora. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.